carreta que passava bem no centro da cidade. Os vagões descarrilharam, invadiram uma casa às margens da linha férrea. O acidente atraiu vários curiosos e teve até um cubano que mora na região há poucos dias e que registrou esse momento. Essas imagens têm circulado aí pelas redes, chamado muita atenção, né gente? Imagina só, a tragédia poderia ser muito maior. Vamos acompanhar os detalhes na reportagem. O momento exato em que o trem atinge a carreta foi flagrado por câmeras de segurança. O motorista cruza a linha férrea com o semáforo vermelho. Parece não se dar conta do perigo. O caminhão é violentamente arrastado após o impacto. Esta outra câmera mostra quando a composição descarrila. São duas locomotivas e três vagões que saem dos trilhos e tombam. Um deles ainda quebra um poste. Esse aqui foi um caso excepcional porque no momento que houve a colisão, a locomotiva, segundo o maquinista, né, que estava nesse trem, ele chegou a dar um pulo, um salto, né? Então, nesse salto, a roda saiu realmente dos trilhos e começou a descarrilhar. No momento que tombou as duas locomotivas e mais descarrilhou esses três vagões. A carreta, carregada com bobinas de metal, saiu de Santa Catarina com destino a Mato Grosso do Sul. Muito nervoso, o condutor não quis gravar essa entrevista, mas contou que o peso da carga era de 48 toneladas. Se fosse um veículo mais leve, com certeza ele só iria arrastar, mas como era um veículo pesado aí, estava com uma carga, com o peso total aí da carreta, realmente foi o que ajudou a realmente conseguir fazer esse descarrilhamento. O bitrem se partiu ao meio, a cabine ficou desse lado e a carroceria está do outro lado dos vagões. Parte da carga de bobinas de aço ainda ficou espalhada pelo local. Hoje aqui aconteceu um negócio desse absurdo, né? Foi parar lá dentro da casa, uma coisa assim, que não tem explicação. Na cena de filme. Com certeza. O trem transportava soja. Do alto, é possível ter uma noção melhor do tamanho dos estragos no local do acidente. Apesar de toda a destruição, ninguém se feriu com gravidade. O único ferido com apenas uma escoriação no braço foi o maquinista, né? Dessa locomotiva. O pior cenário é aqui, nesse local onde o trem veio parar. A gente nota, olha só, a linha férrea totalmente retorcida. A locomotiva ainda tinha velocidade quando acabou, então, derrubando o portão, destruiu o muro e invadiu a sala dessa casa que fica de frente com a linha do trem. Por muita sorte, todo mundo da família estava na parte dos fundos, preparando o almoço do domingo. É, minha mãe e meu pai estavam lá no fundo, daí o meu cunhado que mora aí com a minha mãe estava deitado no quarto. Daí, bem na hora, minha sobrinha ia vir para a sala. Daí, do nada, ela sentiu a buzina do trem e ajoelhou no chão. Daí, ela ajoelhou, daí o marido dela veio correndo e puxou ela. Foi a hora que o trem entrou. E ali, nesse ponto, é onde você costuma deixar seu carro? Bem lá onde o trem entrou. Foi livramento mesmo, acho que não era para mim vir naquele momento, né? Porque daí minha sobrinha me ligou e eu nem fui no aniversário. Dona Lúcia estava em casa com o marido e os três netos de 5, 15 e 19 anos no momento do acidente. A gente estava lá no fundo, um neto estava dormindo. A gente ia assar uma carninha para o almoço. Aí, na hora, só escutou o estouro, o estrondo e o poeirão que subiu, né? Falei, meu Deus, está acabando o mundo? Imaginei que o mundo estava acabando. Nem imaginava que era o trem, né? Muito menos na sala da sua casa. Muito mesmo na sala. A locomotiva quebrou a parede e os móveis da sala, além de levar muita terra para dentro da casa. A parede de um dos quartos também ficou rachada. Para a moradora, vai ser difícil se recuperar do susto. Estou tremendo até agora. Estou sem saber... não caiu a ficha ainda do que aconteceu aqui hoje. Você entendeu? A gente vê que aconteceu as coisas, mas não imagina o que vai acontecer com a gente, né? Esses tempos agora, o ano passado, aconteceu. Um carro veio até aqui quase em frente à minha casa. Tinha uma mulher e uma criança, mas graças a Deus não aconteceu nada com elas. Mas imaginava que ia acontecer comigo assim, né? E não entrando na sua casa. É complicado, né? É complicado. Até agora não caiu a ficha. Claudete tinha acabado de deixar a filha de cinco aninhos com a avó para ir ao mercado e se desesperou quando recebeu a notícia. Cheguei no mercado, minha irmã me ligando, falei, fala, língua preta. Ainda falei, desse jeito. Aí ela falou assim, o trem entrou na casa do pai. Mas soluçando. Mas aí ela não conseguiu me falar mais nada, assim, entendeu? Daí eu já... Não dava para saber se tinha alguém ferido? Ai, não. Daí eu já vim correndo, falei para o meu marido, ele entrou pela ciclovia de moto mesmo. Eu travessei debaixo do tanque de combustível ali, tipo, sem noção de nada, sabe? Não sabia se o trem podia correr risco de cair. Se caísse também, me matava ali também, porque o desespero era tão grande, eu só queria chegar aqui e ter certeza que estava todo mundo bem. Muita gente fez vídeos do local do acidente. A notícia se espalhou com rapidez e atraiu dezenas de curiosos. Gente que quis ver de perto para acreditar. Eu nunca tinha visto uma coisa dessa. Primeira vez. Vamos saber do problema aí. Veio de perto. Veio de pertinho, né? Difícil acreditar, não é? Não dá para acreditar. Aqui em Orlando não dá para acreditar, né? Eu nunca pensei que isso podia acontecer aqui dentro de Orlando. Dentre todas as imagens, a mais impressionante foi gravada por seu Carlos Manuel. O cubano, que trabalha como assistente geral, se mudou para uma casa em frente à linha férrea há apenas dois dias e filmava a passagem do trem para que as crianças se acostumassem com a nova vizinhança. Música Ai, mira isso, mira, mira isso. Não morreu. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Corra, corre. Aí que a criança mais pequena, ela foi acostumada também ao barulho esse do trem. Aí porque estamos morando aqui só faz dois dias nada mais. Acabou de se mudar, então? Acabou de se mudar, sim. Muito assustador, como não? Aí, sim, aquele barulho. Aí a criancinha assustou também. O novo morador jamais imaginava que iria fazer um flagrante como esse. Vem, 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 vem. Ai, não morreu. Não, não imaginei nunca esse negócio assim. A gente estava olhando que é perigoso isso aí. Sim, como não? Que coisa, hein, gente? Esse registro aí feito pelo senhor Carlos. Caraca, olha só essas imagens, gente. Impressionantes mesmo. E quando eu disse, né, que a tragédia poderia ser muito maior, ela poderia mesmo. Porque esse trem invadiu a casa que fica ali às margens dessa linha férrea. Por sorte, as pessoas não estavam na frente, estavam atrás, preparando ali o almoço de domingo. E foram surpreendidas pelo barulho. Porque, de fato, conforme a gente viu ali o registro, né? No momento em que essa tragédia aí aconteceu, o barulho foi muito intenso. E o senhor Carlos ali junto com as crianças, bastante assustados, né? E todas as pessoas também ali que moram nas proximidades. Por sorte, não tivemos feridos graves, né? Apesar desse susto todo e muitos estragos, né, gente? Porque agora tem que consertar a linha férrea, tem que consertar o trem. Por sorte, né, ninguém ficou ferido. E a gente agora vai acompanhar um pouquinho dos detalhes da previsão do...